Embaixo de um sol escaldante da região nordeste do Brasil, eu vim à Teresina, capital do Piauí. Aqui quero lhe ensinar uma poderosa simpatia para você que tem problemas em seus pulmões. O câncer no pulmão é uma das doenças que mais mata. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti O câncer já é estabelecido ou a doença que está fazendo o seu pulmão enfraquecer e você sofrer tanto. Este é o pulmão do boi seco e este é o fresco. Agora que eu já comprei o pulmão do boi, tanto o seco quanto o fresco, eu vou atrás das ervas necessárias para a realização dessa simpatia. As ervas utilizadas para essa simpatia são eucalipto, emburana e também casca de anjico. Amigo, eu tenho aqui casca de anjico? Casca de anjico e emburana? Após você comprar os itens para a realização desta simpatia, você irá a uma igreja católica, qualquer igreja católica. Eu estou aqui em Teresina, capital do Piauí, porque quem me ensinou foi uma benzedeira muito antiga da cidade. E em homenagem a ela, fiz questão de vir realizar esta simpatia aqui na cidade de Teresina. Para isso, você após ter comprado os ingredientes, irá trazer todos os ingredientes a uma igreja católica, dentro de uma bacia, bacia essa que você vai realizar a simpatia. E vai pedir a todos os santos e a força maior de nosso Senhor Deus, que abençoe cada um desses itens. E através desses itens, você alcance a cura que tanto deseja. Agora, a gente se direciona ao altar e vamos fazer dois Pai Nossos e duas Ave Marias, pedindo a Santa Protetora da Igreja. Aqui no caso, Nossa Senhora do Amparo, para que nos dê o amparo necessário à realização deste ritual. Você que for a uma outra igreja, irá orar os dois Pai Nossos e duas Ave Marias ao Santo Protetor da Igreja. Venha comigo! Faço uma cama com folha de eucalipto na bacia, coloco do lado esquerdo, meu lado esquerdo, eu fico atrás do trabalho, o pulmão seco, que representa o pulmão hoje com problema. Eu venho e cruzo nove vezes o pulmão antigo, representando a doença indo embora. Por que nove vezes? Nove é o número das finalizações. Sete vezes o novo, representando a espiritualidade agindo e trazendo as mudanças. Ao redor da vasilha, você vai acender sete velas brancas. Aqui eu tenho uma representando. Você vai acender sete velas brancas. Depois que você acendeu as velas, você vai pegar um pedaço de papel, onde você vai colocar todo o seu pedido, se for para você, você mesmo está fazendo, você escreva seu nome. Se for para uma outra pessoa, você também pode fazer, escreva o nome da pessoa, a data de nascimento e quando for dobrar o papel, dobra para lá, para lá, para fora, não trazendo, para fora. Coloca aqui debaixo deste pulmão novo. Depois que as sete velas ao redor da bacia tiver terminado de queimar, você pode levar o que aqui está a um cruzeiro das almas, ou aos pés de uma árvore, ou num lugar de natureza, como cachoeira, ou rio, ou até mesmo uma praia tranquila. Deixa lá. Tantos anjos, quantos santos, quantos guias estarão trabalhando dentro disso para cortar todas as energias negativas que até então estavam me atrapalhando. O dia da cura é segunda-feira, então o melhor dia para fazer é uma segunda-feira. Se não for possível esperar até uma segunda-feira, faça no dia da sua necessidade, peça licença e faça. Eu tenho certeza, como disse para vocês, há 15 anos fiz uma viagem aqui para o estado do Piauí, aqui para Teresina, e conversando nessa minha busca de muitos anos já pela espiritualidade, com uma rezadeira, uma benzedeira, ela me ensinou, eu já ensinei para muitas pessoas, e muitas pessoas já tiveram mudança em sua vida, com diagnósticos terríveis, e conseguiram reverter uma situação. Estou muito feliz em estar aqui em Teresina e poder lhe ensinar essa simpatia. Fique com Deus, que Nossa Senhora do Amparo te abençoe, que o seu Santo de Proteção lhe abençoe, que o seu Orixá lhe abençoe, que os guias sagrados lhe abençoe, e que Cristo possa continuar a fazer morada em seu caminho. A partir de hoje, com a situação mudada. Uma vez feita essa simpatia, de 7 a 21 dias as mudanças chegam. Fique com Deus e boa sorte.